Olá, meus amigos! Olha, eu vou te falar uma coisa. Contar essas histórias aqui que vocês têm me mandado tem sido uma montanha-russa emocional que eu não imagino tendo em nenhuma outra circunstância da minha vida, sinceramente. Ai, que coisa louca! Vocês têm me feito chorar, me feito sorrir, me feito rir, por serem engraçados. Então, assim, tem tristeza, tem alegria, tem graça. E esse depoimento de hoje é um daqueles depoimentos que me fez sentir uma alegria no meu coração que eu não sei nem como te explicar. E talvez você sinta a mesma coisa que eu, né? Quando você escutar o depoimento dela. Por quê? Porque essa querida aqui de hoje, há mais ou menos três anos atrás, eu diria, ela conheceu meu canal aqui no YouTube, né? E ela entrou em contato comigo. E ela estava vivendo um dilema. Ela frequentava a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. E como ela sempre foi ensinada na igreja, ela se casou com um fiel portador do sacerdócio, missionário retornado. Eu quero que você preste muita atenção aqui. E ela me procurou, por quê? Porque ela estava sendo abusada fisicamente em casa por ele. Ela me mandou umas duas ou três fotos em que ela tinha hematomas no corpo. E ela morava numa cidade que não era a dela. E ela estava muito perdida. Sem saber o que fazer. Porque, afinal de contas, ela era casada no templo. Ela era selada para toda a eternidade. Ela acreditava e adorava um Deus de amor condicional que dizia que se ela não fizesse tudo, se ela não guardasse todos os convênios que fizessem nos altares daquele templo, naquele dia, ela estaria em poder de Satanás. Um Deus chamado Pai Selechal, que é o Deus no mormonismo, que assina embaixo daquela declaração de Satanás que ele faz no templo. Lugar esse que você se prepara um ano para entrar. Que eles dizem ser a casa do Senhor, mas que a única criatura que interage contigo, olhando no teu olho, no telão, no filme, é Satanás. Então, ela adorava esse Deus ameaçador, assustador, seletivo, que tem bênçãos especiais para um povo que vive padrões superiores aos padrões do mundo. E o medo de sair da igreja? E se ela fosse verdadeira? Provavelmente, ela tinha que ter fé, né? É. Orar mais, jejuar mais, ser uma esposa melhor para o marido dela. Que sabe aquela violência doméstica que ela sofreu em casa? Que sabe se não era culpa dela? Que sabe se ela tivesse que perseverar até o fim, segurar a barra de ferro, porque o Senhor sabe o que faz. Um dia, ela entendeu por que ela estava passando por tudo isso. Mas o fardo estava pesado. E ela, sem saber o que fazer, entrou em contato comigo. E eu falei para ela o que eu sentia. E é o que eu falo hoje para você que é mulher ou homem e que sofre violência doméstica? Violência doméstica é crime. Nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhuma seita, nenhuma instituição deve ter o poder de te convencer que você tem que segurar a onda e ficar naquele relacionamento, porque um dia você vai entender o porquê você está passando por tudo isso. Porque violência doméstica é crime. Ponto. Final. E você deveria se amar mais do que você ama a tua igreja, mais do que você ama a tua seita, mais do que você ama as pessoas que estão falando para você ficar lá, porque é só você que conhece a tua dor. Ninguém mais conhece. Quem está de fora é muito fácil falar. Agora você conhece a tua dor. Sai fora deste relacionamento. Ai, mas eu tenho filhos pequenos. Não interessa. Teus filhos estão testemunhando violência doméstica dentro da tua casa e isso está causando traumas nessas crianças que só o tempo é que vai dizer o estrago que vai fazer na vida deles. Violência doméstica é um assunto pelo qual eu tenho tolerância zero. Como existe esse bordão aí que a gente fala, mas eu realmente tenho tolerância zero. Eu não quero saber os motivos, eu não quero saber a situação. Eu quero saber, eu continuo afirmando que é crime e que mulher, homem, jovem, nenhum deveria se sujeitar. Ponto final. Tá? Então foi nessa situação que eu conheci a nossa querida da história de hoje e eu lembro de ter falado para ela, por favor, sai fora desse casamento. Sai fora. Eu não quero saber se ele é conselheira do bispo. É, claro. Sabe aqueles homens, né? Fofinhos, camisa branca, gravata, netito fofinho, penteadinho, barba feita, cabelinho curto, netito fofinho, que vão para a igreja, sentam lá no púlpito, né? Te entrevistam, fazem perguntas pessoais sobre a tua vida, né? Você não sabe o que aqueles homens fazem dentro de quatro paredes. Eu não estou dizendo para você que todos são como o marido dessa nossa querida da história de hoje. Felizmente, não são todos. Claro que não, mas que eles existem, existem. E você nunca sabe quando você está interagindo com um deles. Então, eu lembro de ter falado isso para ela, tá? E aí, a gente ficou... De vez em quando, assim, ela falava alguma coisa para mim. Eu soube que ela tinha saído finalmente do casamento, mas hoje eu finalmente consegui chegar ao e-mail dela, né? Que ela me mandou alguns meses atrás. E eu fiquei felicíssima. Ai, me arrepio só de te contar isso. Fiquei feliz demais porque ela me mandou fotos. Ela está linda. Eu não reconheci. Aí eu falei... Será que é ela? Aí ela me falou o nome. Eu falei, eu não acredito, cara. Ela está linda. E eu não estou exagerando. Ela é outra pessoa. Diferente daquelas fotos que eu vi de uma mulher. Literalmente machucada. Sem voz. Sem vez. Então, essa linda... Você sabe quem você é, querida. Espero que esteja me assistindo. Um beijo nesse coração. A tua felicidade me faz feliz. Acredite se quiser. Viu? Então, ela fala o seguinte. Olá, Vânia. Espero que tudo esteja bem com você e sua família. Está tudo bem sim, querida. Estou eu aqui novamente três anos depois da nossa primeira conversa. Sou aquela moça que foi abusada pelo conselheiro do bispo em Gramado. O marido dela era conselheira do bispo, como eu já te falei. É. Portador de uma recomendação para o templo. É, claro. Hoje gostaria... Hoje gostaria de deixar meu relato dos últimos anos e da batalha que travei com terapia, apoio familiar e, claro, seu canal. Ai, que delícia saber disso. Sua ajuda e a de seus carinhosamente chamado brasileirinhos foi e tem sido primordial para a minha recuperação mental. Lembrando que eu tinha um casamento extremamente abusivo pautado em ensinamentos e mandamentos da igreja. logo após nossa conversa tomei coragem e voltei para meu estado em Minas Gerais. Meus pais com todo amor do mundo me receberam de volta e me ajudaram a superar e enfrentar o que estava por vir. Fui perseguida pelo meu ex-marido digno missionário retornado e perdi três empregos pois ele descobria e ligava ameaçando quebrar todo o estabelecimento caso eu não voltasse para ele. Fiz um B.O. contra ele e consegui uma medida protetiva que felizmente fez com que ele parasse com as importunações. Eu disse que nunca mais me casaria, Vânia. Muitos risos debochando de mim mesma. Ela coloca entre parênteses. Mas eu não contava que o destino fosse colocar em meu caminho um homem tão maravilhoso. Ele não tem religião e questiona tudo. Eu amo esses questionamentos. Ele é doce, gentil, tem bondade nos olhos e ama tomar uma cervejinha comigo. Estou tão feliz que não sobra espaço para a mulher que eu costumava ser. Eu estou toda arrepiada. lendo isso para você. Por meses me vi sem chão, sem saber em que acreditar. Perdi minha identidade e não conseguia ver outros talentos, a não ser aqueles que aprendi nas moças de que eu nasci para ser mãe e dona de casa. Não que seja errado, mas nós mulheres podemos ser tudo o que quisermos ser. Aí, eu vou repetir, né? Foi demais essa frase aqui, né? Nós, mulheres, podemos ser tudo o que quisermos ser. Ai, adorei. A alienação foi muito grande, mas eu sabia que precisava de um recomeço para o meu próprio bem. Sair causa estranheza, sair da igreja, tá? Causa estranheza, dor, ansiedade, mas eu posso testemunhar que passa. Ela coloca em letras garrafais, tá? Testemunhar que passa. Eu fiz terapia com o apoio do meu atual maridão. Claro que ela casou de novo, imagina, né? Linda. Ela é muito linda, por dentro e por fora, viu? Abri meu coração para a vida. Viver é bom, errar também. Em três anos eu fui muito mais feliz sendo uma humana errante do que buscando uma perfeição que não existe. Eu vou falar, eu vou ler de novo. Em três anos eu fui muito mais feliz sendo uma humana errante do que buscando uma perfeição que não existe. Agora, olha só que querida, né? Vânia, você é uma pessoa muito importante para mim. Conhecer você e seu canal, salvou literalmente a minha vida e eu jamais poderei retribuir o que fez por mim. Hoje eu sou amada, querida e importante por ser quem eu sou. Não carrego mais nos ombros a culpa de ser imperfeita. Deixo meu carinho, amor e solidariedade a todos que estão passando por essa transição. eu consegui e sei que vocês também podem continuar com o seu trabalho. Ele é incrível. Você nos dá voz. Ai, que delícia. Meu Deus do céu. Querida, nossa, muito, muito, muito obrigada por ter mandado aqui o teu depoimento para a gente. Sabe por quê? Porque você poderia simplesmente viver a tua vida e esquecer do resto, né? Para que falar? Para que mandar esse depoimento, né? Me atualizando e contando para as pessoas aqui o que aconteceu com você depois de sair de um relacionamento abusivo com um fiel portador do sacerdócio, né? Conselheira do bispo. Mas você parou tudo e você sentou em frente ao computador e você escreveu esse depoimento e mandou para a gente que eu espero sinceramente que tire muitas mulheres que estão na situação que você estava. Porque não existe nada mais triste do que isso. Você viver em um relacionamento abusivo e achar que existe um Deus que alguém criou que aprova. Ou que pelo menos está permitindo que você passe por isso para você aprender alguma. coisa. Eu estou falando aqui mulheres porque a nossa querida da história é uma mulher, tá? Mas eu sei que existem homens que também sofrem abuso dentro de casa. Sim. Tá? Antes de mais nada, você que está me escutando, você que já mandou a tua história para mim, sejam histórias que eu já contei ou que eu ainda vou contar, né? Ela está agradecendo a você por isso. Tá? porque ela fala que a minha ajuda e a de vocês foi e tem sido primordial para a recuperação mental dela, tá? Então, obrigada a você que tem mandado a tua história aqui para a gente. Eu já teria parado de falar aqui aqui no canal, viu? Se não fosse pelas histórias que vocês têm mandado, tá? Então, esse mérito é teu, tá? De todos aqueles de vocês que mandaram, estão mandando as suas histórias aqui para a gente. Teu depoimento é importante, a tua história é importante, seja ela qual for, viu? Bom, existe, existem duas coisas que você precisa prestar atenção aqui. Só duas, não, na verdade, três. Três coisas. A primeira, eu já falei. Abuso doméstico é crime. Qualquer forma de abuso, né? É crime. Então, você não tem que se sujeitar a isso. Eu já falei sobre isso antes do depoimento dela, então, não preciso repetir, tá? Segundo ponto, para você que ainda tem a ingenuidade e a boa fé de achar que se você se filiar a uma determinada igreja, aqui especificamente estamos falando de a igreja de Jesus Cristo ou dos santos dos últimos dias, se você realmente acredita que você se filiando a essa igreja, criando teus filhos lá, teus filhos vão encontrar casamentos melhores do que se eles se casarem com alguém do mundo. Eu tenho uma notícia para te dar. Você está completamente enganado e eu vou te dizer por quê. Porque mesmo dentro da igreja, onde eles ensinam padrões superiores aos padrões do mundo, eu acho uma graça esse jargão, né? Acho que é jargão, né? Sei lá, mas é isso aí. Eles adoram usar essa frase, né? Mesmo nesse meio, existem pessoas com problemas de saúde mental, viu? Que é o caso desse ex-marido da nossa brasileirinha de hoje, tá? Uma pessoa que bate, um homem que bate na esposa dentro de casa, ele tem problema de saúde mental, ele precisa de ajuda, ele precisa de, aqui chama de anger management, eu não... controle da raiva, alguma coisa assim, tá? e precisa de acompanhamento profissional pra conseguir isso, viu? Pra conseguir controlar os sentimentos de raiva, de frustração que todos nós temos, porque é normal na vida de um ser humano. Agora, anormal é quando você sente isso, você descontar em outro ser humano fisicamente. Agora, você precisa de intervenção profissional. Pode ler o livro de Momo quantas vezes quiser, pode orar quantas vezes quiser, dia, noite, pode jejuar toda semana, se quiser, vai pro templo toda semana, todo dia. Nada disso vai resolver o teu problema de saúde mental, porque não é espiritual, é mental. Quando você tá com diabetes, você não vai pro templo, você não ora, você não lê o livro de Mormon pra controlar a tua diabetes, você vai ao médico, é ou não é? Não é diferente com saúde mental, com problemas de saúde mental, tá? Esse cara, além de violento, ele também é... como é que fala? obcecado, né? É, obcecado com ela, porque mesmo depois que ela largou ele, foi embora, voltou pra Minas Gerais, o cara continua infernizando a vida dela, ligou pra três lugares em que ela ia trabalhar, dizendo que ele ia lá, ia quebrar tudo. Ela perdeu aqueles empregos, porque ninguém quer correr o risco de lidar com um maluco desse. Eu não gosto dessa palavra, não, maluco. Mas nesse caso, eu vou usar, porque uma pessoa totalmente desequilibrada, mentalmente. Ai, conselheira do bispo, aparência do bem, né? Talvez se você fosse na ala dessa nossa querida quando ela era casada com ele, né? E visse ela toda maquiada, ela é linda, viu? Toda maquiada, toda fofinha, de saia, vestida, salto alto, talvez, né? E ele lá, todo fofinho, camisa branca, gravatinha. Talvez você olhasse e falasse, nossa, que família linda. Eu quero um dia encontrar alguém assim. como ela encontrou, olha como ele é lindo, nossa, que homem especial. Ele é conselheiro do bispo. É por isso que eu te falo. Religião não é sinônimo de saúde mental, bom caráter. Não é? Não é. Tá? Então, eu quero que você abra o olho em relação a isso. Então, esse é o segundo ponto que eu quero tocar. A propósito, o novo marido dela é um gato. Ele é lindo. Ele realmente é. Eu não tô exagerando. É um casal muito bonito. E toma a cervejinha deles. Ela me mandou foto de biquíni, toda linda. Falei, ai, meu pai, coisa mais linda. Mandou uma foto no trabalho. Esse é o terceiro ponto que eu quero tocar contigo. Existe vida depois do mormonismo. Existe o arco-íris depois da tempestade. Existe. na natureza e na nossa vida pessoal. Sair da igreja causa estranheza, dor, ansiedade. Mas eu posso testemunhar que passa. Eu fiz terapia. abri meu coração para a vida. Viver é bom, errar também. Em três anos eu fui muito mais feliz sendo uma humana errante do que buscando uma perfeição que não existe. Nossa, é muito legal o que ela falou aqui. você pode viver numa bolha se você quiser e você pode viver todos os dias da tua vida buscando uma perfeição que não existe. Se isso te faz bem, se isso te faz genuinamente feliz. agora uma coisa é verdade. Você é um ser humano, viu? E você sempre vai errar. Te perdoa, viu? Não... Procura não te autodepreciar quando você não consegue alcançar aquela perfeição inatingível que você acha que algumas mulheres da igreja têm. Isso não é real. tá? Então, essa é uma história com um final feliz. Viu? Tem um preço pra pagar, como ela muito bem coloca aqui. Algumas pessoas precisam de terapia, que foi o caso dela. Esse barulho é minha cachorra aqui, tá? A Rose, como sempre, né? Algumas pessoas precisam sim de terapia, como foi o caso dela. Tá? Então, se você saiu da igreja e você está lidando com muita ansiedade, depressão, enfim, tá faltando alguma coisa, essa falta não é espiritual, viu? Não. Não é o Espírito Santo que você aprende na igreja falando pra você, você tem que voltar pra igreja. Viu? Tá se sentindo assim? Isso é remorso. Isso é o Espírito Santo dizendo que você tem que voltar. Isso é o teu cérebro doente que precisa de intervenção profissional pra se curar. Mas eles nunca vão te falar isso. Uma prova disso é a história da nossa brasileirinha de hoje. Tá? Eu desejo pra você que está passando por uma situação tão complicada quanto a que ela passou por tantos anos. Eu torço pra que você consiga sair dessa situação. Existe vida. Existe. E você não merece o que você está passando. Vai à luta como a nossa brasileirinha de hoje. Espero que o depoimento dela te dê aquele empurrãozinho que falta pra você se levantar, pegar a caneta e passar a escrever a tua própria história do teu jeito. E vai ser feliz. Você merece. Tá bom? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.